Apaixonado estou por você Meu bem é bom demais Meu desejo que satisfaz Eu sigo atrás de você assim Você nem sequer olha pra mim Me deixa louco, louco Meu filho é o fim Parei um pouco lá no grande amor Pra refletir estava, juro, um Te quero, quero tanto Hoje sim, tão logo, um Hoje a vida pra mim é você O azul do meu céu é você Hoje o sol que me aquece é você É amor, é amor pra valer Pra valer dessa vez, vem pra cá Eu queria poder se abraçar Te prender, te beijar, mas não dá Que que há, que que há, que que há Que que há, que que há Apaixonado estou com você Meu bem é bom demais Meu desejo que satisfaz Eu sigo atrás de você assim Você nem sequer olha pra mim Me deixa louco, louco Teu piro é o fim Parei um pouco lá no graja Pra refletir estava, juro, um Te quero, quero tanto Hoje sim, tão logo, um Hoje a vida pra mim é você É você O azul do meu céu é você É você Hoje o sol que me aquece é você É amor, é amor pra valer É amor, é amor pra valer Pra valer dessa vez, vem pra cá Queria poder te abraçar Te prender, te beijar, mas não dá Que que há, que que há, que que há Hoje a vida pra mim é você O azul do meu céu é você Hoje o sol que me aquece é você É amor, é amor pra valer Pra valer dessa vez, vem pra cá Queria poder se abraçar Te prender, te beijar, mas não dá